Oi gente, mais um vídeo de Clash Royale e dessa vez pessoal eu trago aqui pra vocês um deck de Golem Tá, não é um, são dois, o segundo vai ir depois desse, mas eu já monto com vocês Seguinte, ele leva duas cartas lendárias, eu sei, a Bruxa Sombria tá um pouco nerfadinha Mas nesse deck ela funciona muito bem, principalmente com o Dex Tank Então com Golem e Gigante ela é uma boa alternativa ainda E eu vou mostrar aqui pra vocês, procurar a parte daqui desse de Arena Porque eu perdi três batalhas por causa da NET Ó, muito obrigado pelos serviços que vocês me dão, é muito ruim, é muito ruim Mas a gente ignora esse lado, né, e começar aqui com o Conector de Elixir Esse tipo de deck, pessoal, é essencial você gerar Elixir sempre o máximo que possível E também, se possível, minar os Elixirs que o seu adversário vai estar produzindo No caso aqui, cara, vou colocar aqui o Relâmpago Lembrando que quando você joga o Relâmpago vai gerar sempre um de Elixir e o Conector de Inimigo Aqui eu vou colocar Gangue, vai, rápido! Tá? Pelo menos deu tempo de colocar Gangue, né? Não sei porque tá todo mundo usando o Bárbaro de Elite, cara Todo mundo Vai, tipo, pelo menos Legal Demorou pra caramba pra sair esse tronco, né? Mas, tipo, disfarça, né? NET, muito obrigado Vai, vamos lá, pessoal Vocês perceberam que, né, quando a internet colabora Eu fico muito feliz Vai, pelo menos consegui pegar o Mago ali em cima Então você sempre vai estar procurando aí Minar as defesas e ataques do seu adversário Então usa o Mega Servo, usa bastante o Baby Dragon E você vai colocar o Golem atrás Geralmente eu coloco um pouquinho mais atrás Mas como esse cara tá com o Bárbaro de Elite Acabei preferindo colocar ele um pouquinho mais avançado Mas não dá tempo de fazer nada, o que é bom Então eu vou estar preservando essa Gangue aqui na minha mão Porque ela vai ser minha melhor instrumento aí Pra estar counterando os Bárbaro de Elite desse cara E vai ser bem pesado O deck dele é bem counter do meu Vocês perceberam, né? Ele tem P.E.K.K.A Ele tem Bárbaro de Elite E essa Horta de Servos aí também me pegou bastante do Surpresa Mas a gente vai conseguir superar esses obstáculos Se não me chamam Gustavo Então é o seguinte, pessoal Tá vindo um monte de coisa aqui E... Tá Vai, Mega Servo Me salva Mega Servo Me salva Mega Servo Me salva, pelo amor de Deus Me salva, me salva, me salva Mata essa P.E.K.K.A É tipo, muito rápido Mata essa P.E.K.K.A Mata essa P.E.K.K.A Essa P.E.K.K.A Essa P.E.K.K.A Essa P.E.K.K.A Tô meio muito dano Eu podia ter jogado um tronco, não é mesmo? Podia, com certeza podia Mas a gente ignora essa parte E vamos continuar jogando aqui Porque a gente precisa levar esse jogo Vamos montar aqui a nossa vantagem de Sheer Colocar a coletora em campo Dificultar a vida do nosso oponente E... Vou começar a subir com Golem Eu vou começar a subir com Golem Ele tá com a P.E.K.K.A Do outro lado Então pra mim Isso é muito benéfico Porque o que vai acontecer? Ele não vai ter a P.E.K.K.A Pra tá alterando o meu Golem E agora, cara Eu vou fazer isso aqui Pra tá matando o seu mago E também Eu vou colocar O minha gangue de Goblins Aqui em cima da sua P.E.K.K.A Porque não é Você vai gastar muita coisa Vai ser um pouco complicado A sua situação, não é mesmo? Vou colocar aqui a minha profissão Vinha porque sim Porque eu preciso dar uma tancada Aqui nessa P.E.K.K.A Enquanto essas coisas ruins Acontecem Mata essa P.E.K.K.A Pô Tá Aqui eu vou colocar Relâmpago Porque mata o Barco de Elite Espero que não Não matou junto com a explosão do Golem Mas o Mega Tervo Tá chegando lá na torre E eu vou conseguir levar a torre Legal A gente tá cagando aqui em casa Eu tô conseguindo ganhar Então Vocês perceberam que é um deck Que funciona E você vai tá sempre usando Essas tropas bait Como a gangue de Goblins Pra tá alterando as tropas Seu inimigo Se você não tiver tronco Você pode trocar pelo Zap Que funciona muito bem E vamos lá Porque eu vou montar o segundo deck Aqui com vocês Seguinte Algumas coisas vocês vão trocar Se você não tem essa lendária A outra Ainda bem que eu subi de liga né Você vai colocar O Mago Elétrico Que funciona também muito legal No lugar da Burja Sombria Você coloca o Lenhador Então você já vê Que é uma configuração Pouco antiga Pessoal No lugar da gangue de Goblins Você coloca o Morceguinho Se você não tiver Coloca o Goblin da Faquinha Tá bom Se você é um pouquinho De uma arena mais baixa Mas o Morceguinho É o que melhor se enquadra Vamos procurar uma batalha aqui Inferno E vamos procurar a batalha aqui Pessoal Porque Olha Tá difícil hoje Hoje tá difícil A internet tá caindo no meio do vídeo Seguinte então Colocar aqui O Coletor de Elixir Óbvio Porque assim Quando você tá jogando Com um deck de Golem É a melhor coisa Que você pode fazer Então Tenta sempre Tá montando a vantagem de Elixir Porque é assim Que você vai tá ganhando os jogos A gente pegou o Mexicano né Por favor Entrega a partida não Que eu tô gravando cara Tá Mega serve em cima da Valkyria É uma tropa um pouquinho inerte Ela demora um pouco pra bater E aqui Esse Mago Elétrico Foi essencial pra tá matando esses serve Beleza As coisas estão seguindo tranquilo Foi uma troca Meio que neutra de Elixir E se o cara Colocar alguma coisa Me dá qual relâmpago em cima dele Ele não fez nada Então Vamos começar a subir de Golem Não é mesmo? Porque a melhor coisa Que a gente pode fazer aqui Colocar os morceguinhos Porque a gente dá uma tancada Nessa Gangue de Goblins E ele tem P.E.K.K.A Todo mundo tem P.E.K.K.A Todo mundo tem jogo da P.E.K.K.A Na verdade é que a P.E.K.K.A Realmente tá no topo desse meta O que é uma desvantagem Pros decks de Golem Mas como esse deck Leva o Mega Servo É muito mais tranquilo E tá acalteando Os morceguinhos também Colaboram bastante aí Nessa função Tá, vou colocar o relâmpago aqui Talvez se eu tivesse pego O Mago de Fogo Teria sido ainda melhor Mas não saiu muito na hora Né? Se vocês puderam perceber Tudo bem É o seguinte pessoal Eu vou aproveitar Esse Mago Elétrico aqui Não vou aproveitar Mago Elétrico nenhum Eu vou colocar isso aqui Aqui Eu vou colocar isso aqui Aqui E vamos lá É... A P.E.K.A Calterou tudo Mas se eu conseguir matar As coisas aqui Com esses morceguinhos Eu vou me dar bem Beleza Vocês perceberam O quão bom e importante É o papel deles Eles counteram muita coisa Por um custo bem baixo É só você certificar Que não tá vindo nada aéreo E agora eu preciso Remontar minha vantagem De lixir Porque eu gastei muito Pra tá defendendo As coisas desse cara Eu também não consegui Fazer um ataque Muito eficiente E por perceber Então eu também tenho que tomar Com cuidado ali Pra tá mandando o relâmpago Na hora certa Tipo Agora Vai P.E.K.K.A Com o Mago Elétrico Boa Tá O Golem chegou ali Tá vivo Vou colocar o morceguinho Pra dar um dano extra E também Vai bater bastante Na P.E.K.K.A Então vou começar A construir de novo Um combo de Golem Só que dessa vez Aqui atrás Vocês perceberam Que o morceguinho Destruiu a P.E.K.K.A Não sobrou Basicamente nada E vamos de novo aqui Mega serve em cima Da Valkyria Aqui Um Baby Dragon Isso E também Vou colocar o Mago Elétrico Aqui pra dar uma acelerada E conseguir destruir as coisas Atrás do meu Golem E agora Eu vou começar A construir um combo Pessoal Vocês perceberam Eu basicamente Coloquei a P.E.K.K.A No fundo Agora vai chegar Tudo na torre desse cara Eu acho muito difícil Eu perder esse jogo Aí ó 84 de vida Ganhei Foi complicado Hoje jogar Gravar Porque ó A internet tá ótima Né Então Eu espero que vocês Colaborem Entendam Minha situação Né Porque tá difícil Tá difícil Minha internet Aqui né Minha internet Tá muito Boa Então Eu espero que vocês compreendam E também espero que vocês tenham gostado Aí do Dex de Golem Do vídeo de hoje Já vão deixando o like de vocês Se inscrevam no canal Se vocês ainda não foram inscritos E eu vou ficando por aqui pessoal Falou gente Eu fui Até o próximo vídeo Falou